Gente, parte do vídeo e vamos pianoar ela, porque ela ainda tá falando de mim, ela tá gravando um canalzinho dela de falsinha, eu vou abaixar aqui, gente, as famílias tá tudo bem picando, gente, o cabelo dela é um fubá, ela nunca lava, eu hidratei o cabelo ontem, ela não lava, ela pranchou o cabelo dela pra não ficar um fubá, porque o cabelo dela sempre foi um fubá e ela quer ficar falando mesmo. Pra quem não sabe, o meu cabelo eu lavei ontem e fiz chapinha, ela fez chapinha, gente, ela fez chapinha pro cabelo dela não ficar duro, gente, vai ter que partir 3, duro também, bota duro nisso, bom, vamos lá que agora eu vou dançar. Parte 2, 3, quer dizer, 3, gente.